Hora H Mês que vem nós já vamos ter o JORE, que é a Olimpíada dos Idosos. A expectativa é que tenhamos quase 4 mil atletas participando. Já temos mais de 40 delegações inscritas, mais de 40 cidades. E essa competição já será um laboratório para recebermos os jogos regionais. E quem sabe recebermos também os jogos abertos, que aí é o estado de São Paulo todo aqui em Marília. Porque primeiro que nós precisamos, com esses grandes eventos, nós incentivamos toda a cidade e enriquecemos todo o nosso comércio, toda a rede hoteleira. E uma grande oportunidade de mostrar os potenciais e a beleza da cidade linda, limpa e próspera. Hora H Para quem exige a verdade dos fatos.